Passos apressados de quem deixava o trabalho mais cedo na tarde de ontem. Em mais um dia de protestos pelo Brasil, a rotina dos cariocas que trabalham no centro da cidade foi alterada. Uns reclamam. Eles liberaram a gente, porque eu trabalhei aqui na 1º de março, para sair mais cedo, porque senão fica muito perigoso. Ainda mais para quem mora longe, né? Outros anteciparam o fim do expediente para protestar. Eu vou para o protesto. Dá para encontrar um amigo meu ali no Banco do Brasil, no CCBB, e vamos ficar lá protestando, né? Das janelas, olhares assustados de quem ficou preso no escritório e sinais de apoio. Aos poucos, a multidão foi se formando. Os manifestantes começaram a chegar aqui em frente à Igreja da Candelária por volta das 3 horas da tarde. A ideia é seguir pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia. A expectativa é que não haja confrontos com a polícia, mas se houver, eles já estão preparados. Esses jovens decidiram ir para as ruas e, pelas redes sociais, receberam orientações de como agir em caso de violência policial. A gente trouxe vinagre, proteção aqui, né? Para bomba, etc. A todo momento, novos grupos se juntavam aos manifestantes. Por volta das 5 horas da tarde, eles começaram a marchar. Olha que cena impressionante. Nós estamos na Avenida Presidente Vargas, no cruzamento com a Avenida Rio Branco. As duas principais vias de acesso ao centro do Rio. O trânsito foi completamente interrompido para a passagem dos manifestantes. Os gritos diziam não à violência e, nas mãos dos manifestantes, flores para mostrar que o ato era pacífico. Cerca de 150 homens da polícia militar acompanharam a passeata. A ordem do governo era que o batalhão de choque só entrasse em cena em casos de vandalismo. Conforme a manifestação vai entrando aqui na Avenida Rio Branco, o protesto ganha cada vez mais adeptos. Gente que saiu do trabalho e se juntou à causa. Após aproximadamente duas horas de caminhada, eles chegaram à Cinelândia, sem que nenhum confronto fosse registrado. Alguns manifestantes seguiram para a Assembleia Legislativa do Rio. Há informações que a polícia militar teria disparado bombas de efeito moral. Os que permanecem aqui na Cinelândia acompanham na TV as notícias de Brasília. O prédio da Alerje foi invadido e atearam fogo a um carro e em lixeiras.